Eu tenho seis ovos, quebrei dois, fritei dois, comi dois. Quantos ovos sobraram? Vai, muito fácil, Wesley. Eu vou deixar o Jimmy na frente. Como é que é? Peraí, deixa eu usar o raciocinado. É o low cake. Quebrei dois, fritei dois, comi dois. Zero. Por quê? Explica o seu lógico. Explica o seu lógico. Você tem seis, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Seis ovos. Seis ovos. Sim. Quebrei dois. Beleza? Sim. Fritei mais dois. Comi mais dois. Sobraram zero. Zero. Essa é a sua primeira resposta, né? Obrigado. Então, calma. Ele tem mais duas chances. Vai mais duas. Aqui, seis ovos, certo? Beleza. Se eu quebrei dois ovos, eu vou usar esses mesmos ovos que eu quebrei pra fritar. E se eu fritei mais esses dois ovos, é o mesmo ovo que eu quebrei. Sim, você quebrou. Meu Deus. Ou seja, sobrou quatro ovos. Você dá sem conto. Tá errado. Tá errado. É uma lógica, mas tá errado. Vamos pensar comigo, então. Quebrei dois, fritei dois, comi dois. Sobrou quatro. Porra. Você é patético. E eu sou patético? Tá errado. Então vamos lá, ó. Seu mestre destreza. Vamos ver. Então se ela quebrou dois, esses dois aqui tá no lado, certo? Então isso aqui já quebrou dois. Se ela fritou dois e comeu dois, aqui se conta como dois só. Ah. Mas aí volta pros quatro, cuzão. Perdeu sem rato. Você vai dar alguma resposta? Ah, não. Você já falou quatro de novo. Apaga a sua bagunça aí. A minha bagunça. Nossa, tio, isso é muito tóxica, né? Eu sou uma professora tão. Eu sei que eu tenho. Eu tenho. Coitado de seus alunos. Seis. Vamos ver, então, chinesinho. Um pedaço de macarrão asiático do cacete. Vamos ver. Pelo menos eu sou asiático. O que que é isso? Eu só tô fazendo esse desenho pro Gil. Eu só quero saber. Se é uma ave ou é um pássaro? É. Não sei. Mas você sentou bem. É. Parece o Tony. Ploque, 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 ploque. Certo? Bom, já vimos que alguém sabe desenhar aqui, né? É, que é superior ao seu desenho, né? Ó os ovos do Gil. Não. Ó, esse é os ovos do Gil. Eu tenho seis ovos. Tá, vamos lá. Quebrou dois. Vamos lá, ó o senhor da estreza. Fritou dois. Aham. E você comeu os dois que fritou. A resposta é dois ovos. Tá errado. Otário. Otário, Otário, Otário. Eu pelo menos dei uma resposta que não foi mais velha pra você. Ah, ótimo, né? Porque eu dei seis, eu dei dois, eu dei zero. Gente, vocês não estão prestando atenção no que é realmente o fato. Peraí, mesmo os dois que tá quebrado, eles tão lá ainda. Chobrou, fritou. Sou seis. Como é que é? Você deu a mesma resposta que o Gil? Não, ele não deu seis. Eu dei cinco. Que horas? A primeira. Você falou zero. Eu falei seis. Você falou zero. Não, eu falei seis, zero e dois. De quatro. De quatro, quer dizer. Eu não sei. Não, não, não. Você tem mais uma sem datilha. Vamos lá, ó. É tão óbvio. Eu acho que vocês não vão conseguir, eu já vou dar a resposta logo. Tá. Vai, vai. Tem que fazer a última ali, velho. Direitos iguais, mano. Não, eu não vou dar dica. Nossa, esse vai dedurar ainda. Fala baixo. Mas não é dica, caralho. Eu nem tava olhando o meu bolo. Gente, vocês foram péssimos alunos. Isso todo mundo já sabe, né? Ah, pronto. Ó o Nike da professora ali, pô. Vai lá, quero ver. Apontando o canetão na nossa cara. Ela só sabe. Apontando o canetão na nossa cara. Ela só sabe porque ela viu a resposta. Exato. Não. Ah, não? Ah, não. É uma questão de português. Português? Se eu tenho, eu tenho esses ovos, isso tá no presente. Isso aqui está no passado, entendeu? Então, são seis ovos. Mas eu falei seis, seis. Não, mas você não falou a lógica. Ah, mas e daí, B? Não. E daí, B? Toda essa lógica. Se o cara vai na loteria, ele não quer, o cara não vai chegar. Explique por que você escolheu esses números. Ele vai falar, cadê o dinheiro, porra? Ah, sorte é parte do fator. A ordem dos fatores não altera o quê? O resultado. E o resultado final não independe da lógica do começo. Logo, quando o começo chega no fim, me paga o dinheiro. Paga.